Que tal você ter uma seleção de produtos naturais e comprar sem sair de casa? Acesse agora mercadonatural.com.br É o site do Rei dos Grãos. A loja fica aqui em Moema. Tem um espaço incrível, mas você pode receber aí na sua casa com carinho através dos correios. É só você acessar mercadonatural.com.br E venha visitar também a loja. É oportunidade de ver a maior seleção de produtos vendidos a granel. Aí você tem variedade, tudo muito fresquinho. A vantagem de preço baixo que só a granel tem. Aqui você encontra também mais 700 tipos de chás e tudo com um ótimo preço. Aqui é a Lameda dos Inhambiquaras, 1413 em Moema. Aberto todos os dias, sábado, domingo, feriado, a partir das 9 da manhã. Venha conhecer. Parcela no cartão, estacionamento gratuito e a vantagem de você comprar sem sair de casa acessando agora mercadonatural.com.br Mais informações, Rei dos Grãos, 5042 1111. Venha fazer economia!